Eu quero te dar o tom da glória, do poder, do mundo em tuas mãos, Jesus. Eu posso te dar, teu Pai, que é ver teu sangue escorrendo naquela luz. Eu, Jesus, quero te dar a glória, teu poder, teu Pai, que é que os pecadores, pois, como meu rosto, te humilhe e te assente, me crucifiquem. Eu, Jesus, posso colocar todos aos meus pés. Vejo os consaltos, Pai, que é que tu isso, Pai, que outros vivam, enquanto tu morres e gritas de ouro. É isso que o teu Pai quer? Diga não ao teu Pai agora, Jesus.